Eu Já Te Peguei Berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca E aprontar o curso do E Já é fim de semana Pode até extravasar Vem comigo na pegada Mulherada vai suar Caldeirão já tá fervendo A galera tá chegando Esquenta começou com Léo Rodrigues no comando Eu Já Te Peguei E Te Fiz Enlouquecer Bará, bará, bará Berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois bará, bará Berê, 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 berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Hoje rola outra festa Quero ficar com você Bará, bará, bará Berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca E aprontar o curso do E Caldeirão já tá fervendo E a galera tá chegando Esquenta começou com Léo Rodrigues no comando Joga os braços pra cima Bate na palma da mão Que inculte esse som Vai descendo até o chão Chão, chão, chão Até o chão, chão, chão E eu já te peguei E te fiz enlouquecer Bará, 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 berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois, bará, bará, berê, 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 berê